E aí galerinha, com esse novo ano que nós temos, como é que seja melhor do que o passado? Então primeiramente quero agradecer a vocês, meu público, e continue acompanhando, se inscreva, eu deixo o like, compartilho pra todas as pessoas que se conhecem. E também que vocês se cuidem, né, com a mascarazinha, plantinha, quando vocês forem sair, se saírem, né, passar o alquim gelzinho na mão, porque quem não gosta de passar o alquim gel, é tão boa essa refrescância que deixar na mão depois. E então, se inscreve no canal, deixa o like. Isso daqui é só o vídeo para começar esse ano maravilhoso, que será para nós, para o canal. Então até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho